Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Versus Mike e Aninha De Ani e Refel começa O bagulho vai ficar doido Eu quero ver, eu quero ver Você pode ser o Mike, então se ligue Você é o Mike mesmo? Mas eu preferi o Big, mas tudo bem Agora sente o som, porque você é Mike Mas nunca vai ser Mike Tyson Eu preferi o Big, aqui no Procedê Eu preferi a Xuxa, no lugar de você Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Batalha mina aí mano, um vest é envolvido Pi, 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 pi E me nem passou batido Demora pra isso Agora já demonstra que você não tem compromisso Freestyle é pra baixinho E eu falo na sessão A de amor, bem de bola E ser de um cuzão Vocês quer... Você quer ser sensei Você quer ser sensei Mas eu prefiro mais um mestre de capoeira No jeito da ginga brasileira Nas rimas derradeiras Não chega aí da rasteira Mostrando aqui que o intuito é verdadeiro É, só que você não luta capoeira Por isso que eu mostro, mano, a rima é mais verdadeira Cê sabe, aqui não se esqueça Não, mas já dos golpes daqui a pouco leva chute na cabeça Freestyle que agora eu exalo Ela luta com a poeira e dança igual a Ivete Sangalo Fazendo freestyle a improvisação Essa é a Xuxa que tá procurando o tchutchucão Ivete Sangalo com a postura, com a consciência de Daniele Mercury no que se faz Então entende pra você, é só poeira Pra poder falar que freestyle cê não faz Olha só, então tá bom, cê tá ligado A gente chega na ideia logo, é, pede licença Porque eu vou dizendo qual que é freestyle Fala que eu não luto, mas minha rima vai logo te dar uma benção Epa! Vamo lá, família! Barulho pra... quem começou vocês? Barulho pras rimas da Aninha e do Mike Ô carai! Vocês começaram, né? Beleza Barulho pro Refel e pra Diana! Aninha e Mike! Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Refel e Diana, recomecem filhos! Vai, vai, uou, 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 uou E, ropa! Então tavam mostrando que a ideia não tem fim Um dia vai ser cacique quando um dia foi curumim Por isso que eu vou falando, olha só que não tá iludido Cês é mais zoado que o distributo mais distribuído E o recurso ao distribuído Enrolou tanto pra falar isso no free Eu tô achando que isso aqui fala Tupi Guarani Mas tá ligado? Que que é um adianto? É batalha, é lugar sagrado Isso é Bahia de todos os santos Fala em Tupi Guarani Essa que é a proposta Só que o Refel tá com a mente entupida de bosta Aê, o verso não retalha Prefere o Big Mike? Guarda seu fetiche pra outra batalha Não, 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 não Pode pá, pode pá Oh, 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 oh Cê chegou aqui falando que eu sou a Xuxa Pode pá, só que você é Cláudia Então pode sentar lá Cala a boca, aliado Fala é bênção no improvisado Pelo visto seu beck que tá batizado Olha só, então tá bom Mostrando aqui num tombo iludido Mostrando que a miscigenação Cê vai logo ficar de luto Falando Tupi Guarani No romantismo a miscigenação As cabocla foi do estru Eu sou bisneto de índio Bisneto até de alemão De italiano, de baiano Da gema que é coração Eu sou miscigenado E todo mundo também é E não faz a cor da pele Que diz quem é rei ou zé Você é zé pela postura Por isso meu mano Vou abalando sua estrutura Você é a Xuxa Eu vou falar Dois patinhos foram passear Mas nenhum voltou de lá Tudo bem que eu faço sem receio Pode ser um pato na lagoa Mas você que é um pato feio Que aqui, tudo bem, sua rima não curtiu Você é pato mas o pato Quem paga é o Brasil Oh shit Vamos lá rapaziada Barulho pra cima Do Ani e do Mike Refel e Diana Jurados 3, 2, 1 Refel e Diana A próxima fase Muitas palmas pra Ani e pro Mike Que mandaram bem saço também rapaziada Vamos lá